Sabe aquela bola alta que você erra? É, a gente passa uma vergonha danada, né? Hoje eu vou ensinar pra você a nunca mais errar essa bola. Fica comigo. O grande erro dos jogadores é algo chamado tapa. Quando a bola sobe, os jogadores normalmente fazem esse movimento aqui, parecido com o movimento de vôlei. Na verdade, você deve manter o seu movimento de forehand, que é, abre o seu antebraço, bate a sua continência aqui. Só que ao invés de eu fazer isso, eu vou bater a minha continência e abaixar o meu peito próximo à mesa pra abaixar a bola. É isso que abaixa a bola. Faço esse movimento aqui. Ao invés de fazer esse movimento. Esse movimento é impreciso, como se fosse um tapa. Já esse movimento, onde eu abaixo a bola com o meu corpo, é o mais preciso, o mais seguro possível. O segundo grande erro é você constrói o ponto, você faz a construção do ponto perfeito, sobra a bola alta e a gente fica grudado na mesa. Assim que você perceber que o seu adversário vai levantar a bola, você dá um passo pra trás, pra você ter liberdade sobre a mesa, pra que a bola não te encubra. Se eu fico muito perto da mesa, eu corro o risco da bola me encobrir e eu não tenho amplitude de movimento suficiente. Então, um passo pra trás, abre o movimento e aí você vai abaixar essa bola com o corpo, lembra? Vamos lá. Voltou. 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 Segundo ponto é, vocês podem perceber que a minha movimentação lá foi ativa. Então, eu não menosprezo essa bola, eu não acho que ela é a mais fácil, pelo contrário, eu valorizo ela e penso que ela é a bola mais difícil, porque é a bola que vai acabar com o ponto. Não adianta você construir um ponto maravilhoso, cheio de rali e errar a última bola. Então, eu só vou relaxar o meu corpo quando a bola tocar o chão. Feito os passos anteriores, agora eu vou pensar em qual altura eu devo bater a bola. Qual altura é mais fácil? Isso depende de cada situação e da sua confiança no momento. A primeira altura que você pode bater a bola é quando a bola estiver subindo e atingir a altura do seu braço, aqui onde o seu braço está estendido lá em cima. Aí eu já posso bater. Essa é a primeira altura que você pode bater. A segunda altura é quando a bola foi lá em cima, ela está descendo e atingiu uma altura confortável, onde o seu braço já está. Então, você pode bater nessa bola. Segundo ponto. Vamos supor que a bola subiu muito e eu quero pegar no ponto mais alto. É possível. Só que agora precisa de uma técnica específica de pernas para que isso aconteça. Você vai levantar a sua perna direita e esquerda, a sua perna predominante, e você vai dar um salto em direção à bola, para frente. Desse jeito aqui. E se você quiser adiantar o processo, você pode pegar no bate-pronto. Assim que a bola pinga, você já bate, dificultando o tempo de reação do seu adversário. Desse jeito aqui. Lembrando que sempre que a bola subir, sempre que ela vier alta para você, não é muito favorável você utilizar o backhand. Por quê? Porque esse movimento, essa alavanca aqui para bolas altas, ele não é tão preciso. A raquete fica muito longe do corpo e você não tem muita precisão. Já se a bola vier da altura do seu umbigo, é onde você tem mais precisão. Aí sim. Então, recomendo que quando a bola sobe, você tem meio segundo para pensar. Você tem meio segundo para reagir. Então, dá tempo de você passar para trás, ativo e utilizar o forehand em toda mesa. Se você conhece alguém que não faz o forehand da maneira correta, a bola desmete, a bola alta, compartilha esse vídeo e envia para o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho